Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos à quinta aula do nosso curso. Bom, até agora eu só enrolei vocês com um monte de baboseiras sobre conjuntos. Chegou a hora da gente começar a desenvolver a nossa técnica epsilônica, que é o feijão com arroz do analista. Então o primeiro tema da aula de hoje é o axioma da completude. Ele diz o seguinte, se eu tenho dois subconjuntos dos reais, A e B, de modo que eles sejam não vazios, e que seja satisfeita a seguinte condição adicional. Qualquer elemento de A menor ou igual do que qualquer elemento de B. Então o axioma da completude diz para a gente que existe um número C real, tal que para qualquer A pertencente a A e para qualquer B pertencente a B, A é menor ou igual a C, menor ou igual a B. Ou seja, graficamente, a gente pode pensar na reta real, e o axioma da completude diz para a gente o seguinte, se o meu conjunto A tiver à esquerda do conjunto B, significa que eu sempre consigo encontrar um número que vai estar entre eles, nesse caso C. Isso parece um axioma muito evidente e bem inocente, até trivial, mas a verdade é que isso é uma propriedade exclusiva dos reais. Os racionais, por exemplo, já não têm essa propriedade. Então, para os racionais, esse axioma não é válido. Como que a gente poderia pensar num contra-exemplo para isso? Imagina que o meu conjunto A é o conjunto de todos os números racionais que sejam menores do que raiz de 2. E o conjunto B seja todos os x pertencentes aos racionais, tal que x seja maior do que raiz de 2. Nesse caso, eu não consigo encontrar nenhum número x pertencente aos racionais que fique entre A e B. Agora a gente vai definir alguns subconjuntos especiais dos reais. Suponha que eu tenha um subconjunto dos reais que a gente vai denominar de A e que ele seja não vazio. Então, a gente diz que esse conjunto A é limitado superiormente se existir um número real B tal que para qualquer elemento do conjunto A B seja maior ou igual a A. Vamos tentar entender graficamente o que a gente está querendo dizer. Então, o conjunto A vai ser limitado se existir um B que esteja à direita de qualquer elemento de A. Então, esse seria um exemplo de um conjunto limitado superiormente. A gente pode pensar em dois exemplos mostrando que nem todo conjunto este conjunto é limitado superiormente. Por exemplo, se eu pegar o conjunto A como sendo menos infinito zero nesse intervalo aberto esse conjunto é limitado superiormente. Por exemplo, se eu escolher B igual a 4 eu garanto que B vai estar à direita de qualquer elemento desse conjunto. Se eu escolher agora como conjunto A o intervalo zero mais infinito a gente vê que ele não vai ser limitado superiormente porque eu não consigo encontrar nenhum número real que fique à direita do infinito. Então, significa que esse conjunto não é limitado. Quando for possível encontrar esse número B para um conjunto limitado a gente vai dizer que B é uma cota superior do conjunto A. Então, da mesma maneira que a gente definiu um conjunto limitado superiormente a gente pode definir também um conjunto limitado inferiormente. Então, outra vez a gente tem um subconjunto dos reais não vazio e a gente vai dizer que A é limitado inferiormente se eu consigo encontrar um número vamos chamar de ser pertencente aos reais tal que para qualquer elemento de A C vai ser menor ou igual a A. E aí, analogamente a gente consegue ver que o elemento C nesse caso vai ser um elemento que está à esquerda de qualquer elemento do conjunto A já que ele tem que ser menor ou igual. Agora uma pergunta para você que está assistindo Dos conjuntos numéricos que a gente já estudou será que é possível você encontrar algum conjunto que seja limitado inferiormente? Pausa o vídeo agora e pensa um pouquinho na resposta Pensou? Então, é possível o conjunto dos números naturais é limitado inferiormente Por exemplo, eu posso escolher C igual a menos 10 Da mesma maneira se eu tenho um conjunto limitado inferiormente eu consigo encontrar esse número C a gente vai dizer que C é uma cota inferior do conjunto A Por fim, a gente vai definir um subconjunto A não vazio dos reais como limitado se ele for simultaneamente limitado superiormente e inferiormente Nesse caso não é difícil a gente verificar que para um conjunto que é limitado vai existir um intervalo fechado C e B por exemplo dentro dos reais tal que o conjunto A está contido nesse intervalo fechado Como que a gente pode construir esse intervalo? Bastante simples Se o conjunto A é limitado então significa que ele tem cotas inferiores e superiores então basta eu escolher uma cota inferior qualquer e uma cota superior qualquer e eu já garanto que o meu conjunto A vai estar sempre contido nesse intervalo Então agora a gente vê fica evidente do gráfico que tanto as cotas inferiores como superiores para um conjunto limitado elas não são únicas eu poderia ter escolhido qualquer outra cota que satisfizesse as mesmas condições então na verdade eu tenho infinitas possibilidades aqui Então o nosso interesse agora é definir um tipo especial de cota A gente vai dizer que Betil é o supremo do conjunto A se Betil é a mínima cota superior Então a mínima cota superior do conjunto A e a gente vai dizer que Cetil é o ínfimo de A se Cetil for a máxima cota inferior Na próxima etapa a gente vai provar a existência do ínfimo e do supremo mas por enquanto a gente vai olhar alguns exemplos no primeiro exemplo a gente vai tomar como conjunto A o intervalo aberto 0, 1 nesse caso a gente vê que o supremo é igual a 1 e o ínfimo é igual a 0 por quê? porque nesse caso 1 é o elemento que está à direita de todos os elementos de A mas se eu me deslocar nem que seja um pouquinho só para a esquerda do 1 eu já caio dentro do conjunto então eu não posso ter nada menor do que 1 que ainda assim seja a cota superior ou seja 1 é a mínima cota superior e o mesmo raciocínio a gente pode aplicar para o 0 se a gente pensar em deslocamento agora para a direita então se eu deslocar um pouquinho para a direita do 0 eu já caio dentro do conjunto e aí não necessariamente ele vai ser cota inferior o exemplo 2 fica de exercício para você que está assistindo que é o seguinte dado o conjunto dos elementos na forma 1 sobre n com n natural encontrar o supremo e o ínfimo a gente pode dar uma definição equivalente de supremo com o auxílio do seguinte teorema a gente vai dizer que se eu tenho um conjunto A contido nos reais não vazio e limitado superiormente então eu posso dizer que B é supremo de A C e somente C forem satisfeitas simultaneamente duas condições a primeira delas para qualquer elemento de A A é menor ou igual a B e a segunda delas para qualquer épsilon maior do que 0 existe um elemento C pertencente a A tal que C é maior do que B menos épsilon então vamos demonstrar esse teorema como a gente quer uma equivalência a gente precisa provar dos dois lados então primeiro a gente assume que o lado esquerdo é válido e tenta obter o lado direito e depois faz o contrário então assumindo que o lado esquerdo é válido a gente vai fazer a hipótese de que B é supremo de A se B é supremo de A a gente pode concluir automaticamente que a primeira condição vale por quê? porque se B é supremo de A B é cota superior então já que B é cota superior isso significa que B é maior ou igual a A para qualquer elemento do conjunto A então a primeira condição está satisfeita a segunda condição agora a gente vai provar por contradição então vamos supor que não seja verdade então a gente precisa negar a segunda condição e para negar a segunda condição então a gente supõe que existe um E maior do que zero tal que para qualquer C o pertencente a A C seja menor ou igual a B menos Epsilon só que se isso aqui é válido significa o que? significa que B menos Epsilon é cota superior por quê? porque ele está sendo maior do que qualquer elemento de A maior ou igual na verdade nesse caso B menos Epsilon é cota superior só que como Epsilon é sempre positivo B menos Epsilon é estritamente menor do que B ou seja B menos Epsilon é cota superior é menor do que B nesse caso B não poderia ser a mínima cota superior portanto nesse caso B não poderia ser o supremo de A aqui a gente caiu numa contradição então isso prova que a condição 2 é verdadeira então da esquerda para a direita a gente já provou agora o que falta provar é da direita para a esquerda para completar a demonstração desse teorema a gente precisa provar a afirmação no sentido contrário então a gente vai assumir que as condições 1 e 2 valem e a gente quer provar com isso que B é o supremo de A então da afirmação 1 a gente pode deduzir que B é cota superior de A porque a afirmação 1 é exatamente a mesma que a gente tem para definição de cota superior ou seja B tem que ser maior ou igual do que qualquer elemento de A então agora só falta provar que B é a mínima cota possível para a gente fazer isso a gente vai por contradição assumir que B não seja o supremo ou seja nesse caso significa assumir que B não é a mínima cota superior se B não é a mínima cota superior significa que existe alguma coisa menor do que B que ainda é cota superior ou seja existe um número épsilon maior do que zero tal que B menos épsilon ou seja alguma coisa um pouquinho menor do que B é cota superior só que pela definição de cota superior significa que B menos épsilon tem que ser maior ou igual do que c para qualquer elemento c do conjunto A só que se B menos épsilon é maior ou igual a c isso contradiz a nossa hipótese de que a afirmação 2 é verdadeira então essa contradição completa a prova do teorema B tem que ser o elemento mínimo dentre todas as cotas superiores e portanto é o supremo de A então agora usando essa definição equivalente fica fácil para a gente provar o seguinte teorema então outra vez A vai ser o nosso subconjunto não vazio dos reais e A vai ser limitado superiormente nessas situações então a gente pode dizer que existe um único B que vai ser o supremo de A então para essa prova também a gente vai fazer em duas etapas primeiro a unicidade depois a resistência então a unicidade a gente vai provar por contradição vamos supor que a gente tenha dois elementos distintos que sejam supremo de A então B1 e B2 de modo que eles sejam diferentes bom se eles são diferentes automaticamente um tem que ser maior do que o outro estritamente maior ou estritamente menor então sem perda de generalidade a gente vai assumir que B2 é maior do que B1 aqui não faz diferença qual você escolhe para ser maior ou menor porque B1 e B2 são simplesmente duas notações arbitrárias nesse caso se a gente tomar Y igual a B2 menos B1 e aqui pelo fato de B2 ser maior que B1 B2 menos B1 ou seja o nosso Y vai ser estritamente maior do que zero significa que existe um elemento C pertencente a A tal que C vai ser maior do que B2 menos Y por que isso é válido? porque a gente está assumindo que B2 é um supremo se ele é um supremo vale a condição 2 da nossa definição equivalente só que nesse caso B2 menos Y seria B2 menos B2 menos B1 porque foi para esse Y que a gente definiu e aqui fazendo as contas a gente vai ter B1 ou seja existe um elemento C do conjunto A que é maior do que B1 nesse caso significa que B1 não é cota superior e aí por consequência B1 não pode ser supremo como a gente assumiu inicialmente que B1 também era supremo a gente cai numa contradição então isso prova para a gente que B2 tem que ser igual a B1 ou seja a unicidade do supremo está comprovada continuando a prova a gente vai agora demonstrar a existência do supremo primeira coisa a observar é que na própria condição do teorema foi dado para a gente que A é um conjunto não vazio como A é limitado superiormente então significa que existe pelo menos uma cota superior ou seja se a gente considerar um conjunto B como sendo o conjunto de todas as cotas superiores de A a gente sabe que aqui existe pelo menos um elemento e portanto ele é diferente de vazio pela definição de B todo elemento de B é cota superior de A ou seja todo elemento B satisfaz B maior do que A para qualquer A já que ele tem que ser cota superior nesse caso percebam que a gente está exatamente nas condições do axioma da complitude a gente tem dois conjuntos não vazios não vazios que satisfazem a condição B maior igual a A para qualquer elemento de A e para qualquer elemento de B então nesse caso pelo axioma da complitude a gente sabe a gente sabe que vai existir um elemento C pertencente aos reais tal que para qualquer A pertencente a A e para qualquer B pertencente a B a gente tem A menor ou igual a C menor ou igual a B então o que a gente pode dizer sobre o C nesse caso a gente pode dizer que C vai ser uma cota superior de A por quê? porque ele é maior do que qualquer elemento A do conjunto A por outro lado C é a mínima cota superior por quê? porque ele é menor do que qualquer outro elemento do conjunto B então ele tem que ser a mínima cota superior de A unindo essas duas condições a gente chega à conclusão de que C é o próprio supremo de A isso completa a prova da existência do supremo percebam que até o momento a gente não fez nenhuma restrição quanto ao supremo pertencer ou não ao conjunto A então a gente vai dar agora uma definição adicional vamos supor que B seja o supremo do conjunto A e que B pertença a A nesse caso a gente vai dizer que B é o máximo elemento do conjunto A então vale a ressalva que para B ser máximo elemento de A ele precisa necessariamente pertencer ao conjunto então existe uma diferença entre máximo e supremo tudo que a gente fez até agora para o supremo pode ser repetido também para o ínfimo então ficam aqui os seguintes exercícios para você que está assistindo o primeiro deles é provar a definição equivalente ou seja se A é subconjunto dos reais e A é diferente de zero aliás diferente de vazio e limitado e inferiormente então a gente precisa provar que C é ínfimo de A C e somente C são satisfeitas duas condições a primeira delas para qualquer A pertencente a A A é maior ou igual a C e a segunda delas para qualquer Y maior do que zero existe um elemento D pertencente a A tal que D é menor do que Y mais C o segundo exercício é provar que se A é subconjunto dos reais não vazio e limitado inferiormente então existe um único ínfimo de A pertencente aos reais e por fim então a gente dá a definição que seria a equivalente ao máximo a gente vai dizer que C é ínfimo de A e C pertence a A então a gente dedomina o número C como o mínimo do conjunto A passando agora então para alguns exemplos concretos de como determinar supremo e ínfimo de um conjunto então no nosso primeiro exemplo o conjunto A é formado por todos os pontos do tipo 1 sobre N mais 1 sobre raiz de N para N natural o primeiro passo para resolver um problema desse é tentar encontrar alguma cota superior e alguma cota inferior mesmo que não seja um supremo e ínfimo então a gente vai analisar o nosso termo geral 1 sobre N mais 1 sobre raiz de N e tentar fazer alguma estimativa para esses valores o que a gente vê aqui é que como N é natural quanto mais eu aumentar o valor de N menor vai ser cada uma dessas parcelas da soma ou seja a minha sequência a N ela decresce conforme eu aumento o N então o que eu posso concluir disso eu concluo que o maior valor de AN vai acontecer quando o N for o mínimo possível ou seja qualquer AN vai ser menor do que o A1 ou seja o termo desse conjunto para N igual a 1 que vale 2 por outro lado como N é um número natural eu sei que 1 sobre N mais 1 sobre raiz de N sempre vai ser um número positivo ou seja o meu termo AN é sempre maior ou igual a 0 a minha afirmação agora é que o supremo desse conjunto é exatamente o 2 e que o ínfimo desse conjunto é exatamente o 0 como que a gente pode demonstrar que o supremo realmente é igual a 2 o primeiro passo a gente vai verificar que 2 é uma cota superior isso é justamente o que diz o lado direito dessa inequação ou seja não importa qual seja o elemento de A ele vai ser sempre menor ou igual a 2 então dessa inequação a gente sabe que 2 é cota superior por outro lado agora a gente quer provar que 2 além de ser cota superior é a mínima cota superior para fazer essa prova a gente vai outra vez usar o artifício da contradição então a gente vai supor que existe uma outra cota superior menor do que 2 a gente vai indicar por 2 menos epsilon e aqui o epsilon claro um número estreitamente positivo só que nesse caso a gente chega à conclusão de que 2 menos epsilon é menor do que 2 e 2 é justamente o valor de A1 ou seja 2 menos epsilon é menor do que um valor que está no próprio conjunto isso significa que 2 menos epsilon não pode ser cota superior e aqui a gente cai numa contradição e agora para provar que 0 é o ínfimo desse conjunto a gente vai usar a definição equivalente então vamos verificar se as duas condições são satisfeitas a primeira condição é justamente o que dá a parte esquerda dessa inequação ou seja 0 que nesse caso é o meu c é menor ou igual do que qualquer elemento do conjunto A então para qualquer AN pertencente a A 0 é menor ou igual do que AN para demonstrar a segunda condição o que a gente precisa fazer é o seguinte partindo de um epsilon arbitrário eu preciso encontrar um elemento AN tal que AN seja menor do que epsilon já que c nesse caso vale 0 como a gente vai fazer isso a gente vai escrever a fórmula geral para AN então 1 sobre N mais 1 sobre raiz de N e agora a gente vai tentar fazer uma estimativa desse valor e forçar essa estimativa a ser menor do que epsilon como a gente vai fazer isso na primeira etapa a gente pode fatorar 1 sobre raiz de N nessa expressão e o que sobra para a gente então vai ser 1 sobre raiz de N mais 1 por sua vez como N é natural a gente sabe que 1 sobre raiz de N mais 1 é menor ou igual a 2 ou seja essa nossa expressão toda aqui é menor ou igual a 2 sobre raiz de N e agora o que eu vou fazer é forçar essa expressão a ser menor do que epsilon ou seja dado um epsilon arbitrário eu consigo encontrar um N específico de modo que AN seja menor do que epsilon então resolvendo essa inequação para N a gente fica com raiz de N maior do que 2 sobre epsilon e então consequentemente N vai ser maior do que 4 sobre epsilon ao quadrado ou seja qualquer termo a N desse meu conjunto para N maior do que 4 sobre epsilon ao quadrado satisfaz a condição de que a N é menor do que epsilon então eu só preciso escolher um em particular a gente pode escolher por exemplo N como sendo a parte inteira de 4 sobre epsilon ao quadrado mais 1 aqui a gente pega a parte inteira só para se certificar de que N vai ser realmente um número inteiro e positivo portanto natural isso completa a prova de que 0 é o ínfimo desse conjunto A mais um exemplo nesse caso o nosso termo AN agora é dado por raiz de N mais 1 menos raiz de N e N agora é não só natural como também inclui o 0 então mais uma vez o primeiro passo aqui é encontrar uma estimativa para o nosso termo geral AN mas antes da gente fazer essa estimativa vale a pena simplificar essa expressão para ficar mais fácil de visualizar como que a gente vai estimar esses valores o truque aqui é multiplicar e dividir pelo conjugado então eu vou multiplicar e dividir por raiz de N mais 1 mais raiz de N e dividir pelo mesmo valor raiz de N mais 1 mais raiz de N então o que vai aparecer no numerador é uma diferença de quadrados ou seja raiz de N mais 1 ao quadrado que vai ser N mais 1 menos raiz de N ao quadrado que é N tudo isso dividido por raiz de N mais 1 mais raiz de N aqui o N positivo e o negativo vão se cancelar no numerador e o que vai sobrar para a gente é a expressão 1 sobre raiz de N mais 1 mais raiz de N a partir daqui esse exercício vai seguir exatamente o mesmo procedimento do exemplo anterior então se você quiser pausa o vídeo agora e tenta fazer a sua estimativa e a sua demonstração de supremo e ínfimo para esse conjunto vamos conferir as nossas estimativas o primeiro passo então é verificar que esse termo geral a N decresce conforme aumenta o meu N por quê? porque o numerador continua sempre igual e o denominador vai cada vez ficando maior conforme aumenta o N então o termo geral a N vai decrescer conforme uso valores cada vez maiores de N então significa que o valor máximo do termo geral vai ser obtido quando eu tiver o menor N possível que nesse caso é o zero então quando o N for igual a zero esse termo todo vai valer 1 por outro lado a gente tem no denominador a soma de duas raízes então o resultado vai ser sempre positivo então a minha afirmação é que o supremo desse conjunto é igual a 1 e o ínfimo desse conjunto é igual a zero então fazendo o mesmo procedimento do exemplo anterior vamos provar que o supremo é igual a 1 então do mesmo jeito se a gente olhar a inequação da direita a gente vai ver que 1 é a cota superior por outro lado a gente vê que 1 menos epsilon vai ser menor do que 1 que é igual a zero que é um elemento de A ou seja não é possível que 1 menos epsilon seja a cota superior isso quer dizer então que o número 1 é a mínima cota superior possível e portanto isso implica que o supremo de A é igual a 1 e finalmente para provar que o ínfimo desse conjunto é zero a gente vai novamente usar a condição equivalente então a condição vai ser dada pela inequação da esquerda se eu usar c igual a zero eu vejo que o que eu tenho é exatamente isso zero menor ou igual do que a n para qualquer a n pertencente a A ou seja zero realmente é uma cota inferior e agora para provar a segunda condição a gente vai forçar um n de modo que a n seja menor do que epsilon então dado um epsilon maior do que zero arbitrário a gente tem que a n é igual a 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n e o que a gente sabe é que raiz de n mais 1 é maior do que raiz de n como esse termo está no denominador tudo isso vai ser menor do que 1 sobre raiz de n mais raiz de n que é igual a 1 sobre 2 raiz de n então agora se a gente forçar esse termo a ser menor do que epsilon eu posso isolar para n e eu fico então com raiz de n maior do que 1 sobre 2 epsilon e portanto n maior do que 1 sobre 4 epsilon ao quadrado então qualquer n que satisfizer essa condição vai dar para mim um termo a n menor do que epsilon nesse caso então eu posso escolher n em particular como sendo a parte inteira de 1 sobre 4 epsilon ao quadrado mais 1 e eu garanto que a condição é satisfeita portanto a gente conseguiu provar que o ínfimo do conjunto a vale 0 então pessoal para a aula de hoje é isso como sempre caso você tenha alguma crítica ou sugestão é só deixar um comentário não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações para você receber o aviso das próximas aulas assim que elas forem publicadas obrigado pela atenção e até o próximo vídeo tchau